Tio, faz uma anotação pra lembrar de ver a anotação. É porque eu falei que esqueço certas coisas, às vezes, então eu vou anotar, mas eu esqueço de ver a anotação também. Aí a pessoa falou comigo, assino, comentou, faz uma anotação pra que você lembre de que tem uma outra anotação pra você ver. Tá bom, aí eu vou anotar. Cadê você aqui na banca? Um real com quarenta palitos. Chiclete, cartela por um e cinquenta com uma dúzia contendo doze. Essas são as minhas propagandas. Sabe como é que é? Então, como eu tava falando, aí eu vou ter que fazer uma anotação das coisas pra mim não esquecer, e depois vou ter que fazer uma anotação pra não esquecer de olhar a anotação. Mas e se eu esquecer de olhar a anotação que eu lembrei de pra mim ver a anotação? Como é que fica? Aí vai complicar o trem tudo, né? Então, eu já não tô... Não sei nem mais o que falar.